Combater um bom combate, concluir com sucesso a carreira proposta, guardar a fé. Essa citação do apóstolo Paulo em uma de suas cartas a Timóteo encontra muito sentido nesse grupo. Nesta casa no bairro Guamá, em Belém do Pará, o quintal se tornou o espaço para abrigar os treinos de boxe e jiu-jitsu do time Puguinha. Eu vi a necessidade dos jovens aqui do bairro de praticar um esporte. Há muitas academias aqui no bairro, mas devido ao valor alto, muitas crianças não têm oportunidade de treinar. Então eu achei essa prioridade de conseguir um espaço para unir esses jovens e tirar eles das ruas. A escola funciona desde 2012 e ensina gratuitamente. E também abriu espaço para algo ainda mais importante. Toda sexta-feira, entre um treino e outro, pausa para trocar de roupa, tomar um fôlego e se preparar para a célula UFC, unidos pela fé em Cristo. Agora até o mestre se torna aluno para receber os ensinos do Mestre Jesus. Quero dar boas-vindas a todos vocês, uma satisfação tê-los conosco nesta noite, todos, né, aqui. E nós vamos orar nesta noite para iniciar a nossa célula. Louvor e palavras de motivação são a base dessa célula tão especial. O momento em que o espírito é fortalecido tanto quanto físico, e onde se preparam com fé para enfrentar os embates da vida. E em centenas de alunos que já passaram por essa escola, a fé em Cristo é a maior lição de todas. Associamos as duas coisas, né, o combate, né, que é uma defesa pessoal, e a fé em Cristo Jesus, que é levar o índice do Senhor Jesus. O papel fundamental aqui é esse. Nós estamos na terra para isso, nós fomos chamados para isso. Esse é o bom combate. UFC, unidos com fé em Cristo!